Um lobo-guará foi parar dentro de uma obra em um condomínio fechado de Uberaba, no Triângulo Mineiro. O animal precisou ser sedado para que o resgate fosse feito. Funcionários de uma obra levaram um susto quando encontraram um lobo-guará dentro de um banheiro. A construção fica neste condomínio de luxo em Uberaba. O local é distante do centro da cidade e cercado por matas nativas. Nós estamos muito próximo a uma mata, onde que é o ambiente natural dele, que é o cerrado, e também está à procura de alimento. Então, como ele encontrou um local seguro, ele tentou entrar para pegar um tipo de alimento, que nesse caso é a lobeira, que é muito comum na região, e pequenos roedores. Com a ajuda da Polícia Militar de Meio Ambiente, o médico usou um sedativo para capturar o lobo em segurança. E pouco tempo depois de ser colocado na gaiola, o bicho já estava acordado e tentando se levantar. O lobo-guará é um animal muito medroso. Então, só se ele tivesse muito acuado, que ele podia atacar. É incomum ele atacar seres humanos, mas ele pode atacar cães. Mas é muito raro um animal que tenta escapar das pessoas e dos outros animais. Macho em idade adulta, o lobo aparentava estar com fome. Ele deve ser avaliado antes de voltar ao seu habitat natural. Agora nós vamos aguardar que o animal se recupere do efeito sedativo e vamos encaminhá-lo para uma reserva ambiental que ainda vai ser definida pelo comando da unidade.